Aquele que no início pensaram que Saloio TV iria ser só de pouca dura, parece-me que não sabia muito bem o que é que significa ser um saloio determinado. E parece-me que levaram um belo bailarico-saloio. E por falar em bailarico, vamos acabar esta festa a dançar. Chamo-o ao palmo e peço uma grande salva de palmas para o grupo autórico e cultural da Rinchua. Aplausos Ora, boa tarde. Mais uma vez, obrigada à nossa presença. Agradecemos à Saloio TV estarmos aqui. Isto foi realmente um pequeno exemplo do bailarico-saloio, porque realmente o espaço também não permitia mais, portanto foi mesmo só uma pequena brincadeira. Foi-nos pedido também, neste caso, para pedir a vossa colaboração. Portanto, vamos pedir que se preparem para dançar uma musaquinha connosco. Aplausos 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 Aplausos